Por que você faz isso que você faz? Fala pra mim. Isso que você faz aí. Isso mesmo. Esse tripão que você escreve no WhatsApp ou no e-mail. Gente, vocês escrevem uns pergaminhos imensos. Vocês querem contar a vida em detalhes. Nós, mulheres, nós temos o cérebro na língua. A gente entende aquilo que a gente escuta. E por a gente entender aquilo que a gente escuta, a gente acha que o homem é igual. Só que tem uma diferença. O homem, na hora que você chega na quinta frase, ele desligou. Sabe o que ele vê na frente dele? Uma boca fazendo assim, ó. Ele não entende mais. Na mensagem, no e-mail, é a mesma coisa. Parece que eles não têm paciência. O homem é um ser extremamente objetivo, prático. Diferente de nós. Nós gostamos do detalhe. A gente quer saber o porquê dos porquês em detalhe. O homem não. O homem quer saber o contexto. O que é mesmo? Ele quer saber ali a frasezinha. E a gente peca muito na hora que a gente vai dar a explicação. Então, a gente escreve aquela mensagem. Principalmente na hora de uma briga. Na hora de um término. Sabe o que você entra naquele processo rastejamento? Você parece um ser rastejante? Que você coloca o homem lá em cima no pedestal. E você lá embaixo, como se ele fosse assim, a última bolsa do pacote. Sabe? Você sabe que você... Você já fez isso, né? Ai, porque com você eu sou uma pessoa muito melhor. Porque você é isso, você é aquilo. O homem, gente, já nasce com o ego inflado. Por natureza. Porque como ele nasceu com um pinto no meio das pernas. Ele acha que ele é mais. Porque afinal, ele nasceu com uma coisa a mais do que você. Então, ele já nasce assim. Ai, você, ao invés de baixar a bolinha dele para ficar igual, né? Igualzinho lá, relação balanceada. Não, o que você faz? Você infla mais ainda. Ele fica insuportável. Ai, você escreve essas mensagens desse tamanho. Aquele tripão que não tem fim. Gente, chegou na metade. Não é na metade. Ele já esqueceu. Esqueceu o começo. Sabe? Ai, você fica com raiva. Sabe por quê? Porque você escreve aquele tripão. E ele responde, sabe como? Uma piscadinha. Ou um... Ou aquela carinha com a língua de fora. Odeio essa carinha. Ou uma frase simples, assim. Você fala, gente, eu escrevi aqui um texto elaborado. Praticamente uma tese de mestrado aqui nesse WhatsApp. E ele me retorna com uma frasezinha. Não, piora... Não é isso. Piora aqueles que ficam lá um tempão. Parece que está escrevendo um livro, né? E volta com uma frase. Ou uma coisa assim, bem meio sem sentido. Mas por quê? Porque homem não tem paciência para essas coisas. Então, quando você precisar falar alguma coisa para homem, seja direta, prática. Aliás, faz o seguinte. Vai primeiro no Word. Escreve tudo. Aí você pega tudo aquilo que você escreveu. Corta dois terços. Deixar um terço. Nesse um terço, você vai reler tudo. Tá? E aí você vai cortar metade. É exatamente assim. É assim que você tem que mandar para homem. Aí ele vai entender. Porque é direto, é rápido, curto e grosso. Sabe como é que é? Óbvio. Você não precisa ser grossa, maltratar ninguém. Mas você precisa aprender a ser mais sucinta. Resumir as coisas. A gente não tem fim. Tem mulher que vai falar e fica... E não consegue finalizar o raciocínio, gente. Não há quem aguente. Homem principalmente. Então, a partir de hoje, você vai lembrar da titi aqui e você vai resumir ao máximo aquilo que você tem para dizer. Você vai chegar, dar o teu recado, entregar o pacote e ir embora. Nada de ficar escrevendo cartas. Em nenhum lugar. Escrever e-mail, então nem pensar. Tá bom? E-mail, você escreve, senão você está terminando com a pessoa. Estou terminando com você. E vou aqui vomitar tudo aquilo que você me encheu o saco esse tempo todo. E eu preciso botar nisso para fora. Aí você vai lá, escreve o e-mail, manda. Bloqueia a criatura para ele não conseguir mais te responder o e-mail, entendeu? Aí está tudo certo. Fora isso, tá? Bater a questão de boca, ficar falando e pedir para ele reconsiderar. Nada de ficar mandando um pergaminho, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí